Aê galera, tudo beleza? Tudo tranquilo com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, aqui é o Andy, para mais um vídeo. E olha só galera, hoje eu resolvi fazer esse pequeno review aqui, né, desse brinquedinho aqui, que eu adquiri recentemente, aí tem basicamente uns 15 dias. É isso aí, esse é o novo integrante da família aqui do meu setupzinho 4K. 4K, meia boca, né, porque em termos de 4K nativo, a gente ainda sabe que o Playstation 4 Pro ainda não proporciona isso para nós, mas não deixa a gente para trás não, tá? Esse cabo aqui, realmente, através desse cabo, eu consegui extrair, né, de fato, o que eu estava buscando quando eu investi aí um valor altíssimo nessa TV aí premium, é a Samsung KS que eu estou utilizando. Para quem conhece ainda sabe que, mano, a gente está em 2019, mas é uma TV ainda top, atende muito bem. E, como essa televisão não foi barato, o Playstation 4 também não foi barato, eu resolvi, então, fazer um conjunto, né, que iria me proporcionar o que eu estava buscando, tá, em termos de qualidade de imagem. Então, olha só, galera, vou falar um pouquinho desse cabo aqui. Como vocês podem ver, eu estava utilizando o cabo que vem do Playstation 4 normal. Galera, esse cabo aqui é um cabo prata, ele vai pegar, ele vai pegar o 4K lá, a resolução dele, né, quando a gente entra aqui no Play, ó, se você colocar o cabo lá do Play, ele vai te dar esse mesmo protocolo aqui, ó, que vocês estão vendo, ele vai te dar esse mesmo protocolo, o mesmo sinal, não vai mudar nada, porque é claro que a Sony não vai mandar um cabo que não funciona, né. O diferencial, galera, desse cabo aqui, ó, desses cabos convencionais que a gente encontra aqui no Brasil, o prata, comparado com o cabo 2.0, o prêmio, né, está na taxa de atualização, galera, e a transmissão de dados, tá. Eu não vou falar termos técnicos aqui, porque a intenção aqui é ajudar a galera que está adquirindo novos cabos HDMI, e quer extrair o máximo aí do seu setup, beleza, em termos de qualidade de imagem. Por que que ele é diferente, galera? Esse cabo convencional da Sony aqui, ó, ele tem uma transmissão de imagem de até 10.20 gigabits, né, de transmissão de dados. Então, só pra vocês entenderem, tá, a própria Sony lá no site dela, ela fala, ela fala, vou deixar o link na descrição. Para uma transmissão 4K dinâmico HDR, é necessário um cabo prêmio. Como que a gente está identificando os cabos HDMI prêmio hoje, galera? É através do... da... daquela nomenclatura, né, 2.0, 1.4. Né, a gente identifica através dessa... desse detalhezinho aí e tal. Mas assim, galera, o cabo prêmio, ele nada mais é aquele cabo que foi testado, né, que atendeu ali todos os recursos em termos de qualidade de imagem, e que de fato vai proporcionar o 4K dinâmico e um HDR digno do que você buscou, né, do que você investiu nesse cabo. Como você pode ver, ele atende o 4K normalmente, a taxa de atualização aqui de 60 a 120 Hz. O diferencial dele, pros cabos que a gente encontra hoje no mercado brasileiro, é tá aqui, ó, no... 8 pontos... ele faz de 8 a 16 bitcolors. Normalmente os cabos que a gente encontra aqui, eu não vou mencionar o nome das marcas, que não vem o caso agora, normalmente é de 8, 10, até 14 bitcolors. E isso faz uma diferença justamente no HDR, tá? Esse cabo aqui é interessante também, galera, porque ele conta com recurso, é que, ao meu ver, eu acho interessante, até pros donos aí do Xbox One X, né, que se diz ser nativo. Brincadeiras à parte, eu não tenho Xbox One X, mas creio que sim, seja nativo. Então, ele tem um sinalizador de resolução, né? Tá vendo aqui, ó, vou tentar dar um foco aqui, ó, aqui são a distribuição, né, da composição dos fios e tal, de cada fio e tal. Maiores detalhes, vocês realmente vão ter que entrar no site lá pra saber detalhes técnicos. E aqui ele tem esse pequeno chipzinho aqui que faz a sinalização da resolução. O inicial do cabo também é esse daqui, ó. Ele tem esse sinalizador aqui de resolução, ó. Como eu tô em HD, ele tá marcando aqui pra nós a resolução em HD, né? É que, mano, gravar com câmera de celular é zoado, mas do lado direito aqui, ó, desse ponto azul, tem a resolução 4K. Então, uma vez que eu tô ligado num componente 4K, seja no Xbox One X ou no Blu-ray, ele automaticamente vai sinalizar aqui pra nós 4K, beleza? Falando um pouco mais, galera, desse cabo, ele tem basicamente uma velocidade de transmissão de dados de até 27 gigabits, tá? Que é a transmissão de dados aí dessa linha da Monster. O que que isso vai proporcionar pra vocês, galera? Como eu havia falado, esse cabo aqui, ó, da Sony, mano, ele tem 10 gigabits de transmissão de dados. E o mínimo que é necessário pra a gente ter um HDR digno, né? Que é o HDR aí de... Com... Com... Com mil nits, né? Nits pra... Como eu posso resumir nits pra vocês, galera? Em termos... Pra não falar em termos técnico? Pra não falar em termos técnico, galera? O nits, ele nada mais é que ele representa... São números que representam a luminância da TV. Entendeu? Do painel ali, tá? Ou seja, imagina você ali num... Pegar uma foto aqui, quer ver, ó? Ó, achou interessante essa imagem aqui. É... Falando... Que eu estava explicando aí pra vocês a questão do... Do nits, né? O nits, o... O HDR, né? Porque, assim, hoje... Hoje na... Se você pega uma televisão, uma linha de entrada, por exemplo, hoje, que custa 3 a 4 mil reais, são as TVs de... Essas linhas de entrada, normalmente vem... Tem que até se atentar, galera, que o HDR dessas linhas normalmente vem de 400 a 600 nits, tá? Então, o nits, ele nada mais é que ele representa ali a luminância, né? Do... Do... Do cenário, né? Então, quanto maior o nits do HDR, melhor vai ser a luminância do painel, né? O valor médio, normalmente, dessas linhas de entrada é de 400 a 600 nits. Já as linhas premium, no caso essa aí que eu estou utilizando, da... Da Samsung, ela tem mil nits, né? Que aí já é o famoso HDR... É... Prêmio, né? É conhecido como HDR Premium. E hoje a gente já tem o HDR+, né? Que é... Que alcança até 5 mil... 4 mil nits. Então, assim, galera, quanto maior o nits, melhor vai ser a luminância do painel, melhor vai ser o aproveitamento que você vai ter ali nos detalhes do cenário, tá? Essas imagens aí que eu estou mostrando para vocês, por incrível que pareça, elas não estão em HDR, tá? Como vocês podem ver aí, ó. Elas foram extraídas do PlayStation 4 Pro quando eu estava jogando o Uncharted de HDR, mas aqui, basicamente, elas não estão em HDR. Beleza? Mas só para vocês verem aí a qualidade de fato que o cabo HDMI, ele proporciona. É realmente... a progressão da imagem, a forma com que o cabo força a imagem, a forma com que ele extrai ali o máximo de nitidez do painel, realmente é impressionante, galera. É impressionante. Eu vou deixar um... Eu vou tentar colocar o... Eu vou colocar o Uncharted de 4K para vocês verem um pouco aí da... dos detalhes. Parece que... em 4K parece que fica tudo natural, meu. Apesar de que está uma imagem muito bonita, né? Mas isso graças ao cabo, realmente, galera. Dá uma diferença. Então é isso, pessoal. Eu recomendo muito aí para vocês, mano. A galera que está chegando agora, que está adquirindo sua televisão, quer ter um setup bacana, mano. A galera às vezes me pergunta, mano, que tipo de configuração que você usa na sua TV? Qual que é o cabo? Meu, realmente, a diferença que a galera notou aí nessas últimas semanas é justamente por conta desse cabo aqui que eu estou utilizando, velho. Esse cabo realmente proporcionou uma qualidade absurda, cara. Muito bom, velho. E eu recomendo para vocês, galera. Como vocês podem ver aí. A empolgação que eu estou jogando cada jogo com esse cabo e que eu quero passar para vocês, talvez vocês não vão conseguir ver, por quê? Eu estou utilizando a câmera do Galaxy, né, galera? Então a câmera do celular a gente já sofre muito com relação à perca de qualidade, né? Então o que eu estou querendo passar para vocês pode ser que vocês não extraiam aí da imagem. Mas para quem gostou do vídeo e quiser ficar vendo aí eu vou deixar, vou colocar o jogo, beleza? Caso você não queira ver, mano, eu já recomendo para você o seguinte, cara, se você investiu aí, velho, cinco pau, vai somando aí, você comprou uma TV 5 mil, mais um Playstation 4 Pro, pô, só até aí você já gastou 7 mil e 500, né? Cara, não manda um cabo, não usa esses cabos aí HDMI de 20 reais, cara. Não usa, porque o valor que você investiu na TV, cara, pode te proporcionar uma qualidade melhor. Então, assim, invista num cabo certificado no mínimo que tenha um certificado prêmio. Esse cabo especificamente da Monster, ele é muito bom, mas é um valor caro. Eu vou deixar a descrição de alguns outros cabos que é muito bom, é campeão de venda lá fora, nos Estados Unidos, inclusive no site da Amazon, que é o da, tem aquele cabo da Monoprice, que inclusive é um cabo que tem o certificado prêmio também, ele é 2.0 e ele atende os requisitos porque ele tem 18 gigabits por segundo, né? Que é a transmissão dele de dados. Então, assim, vai te atender muito bem, tá? Mas, assim, cara, em termos de resolução, de gráfico, eu realmente, eu consegui alcançar aqui o que eu tava esperando da minha TV e do Playstation 4 Pro através do cabo da Monster. Beleza? Acho que essa imagem aqui é perfeita pra mostrar pra vocês. O que que ocorre, galera? Quando eu havia falado lá dos nits, da questão da imagem, era nesse ponto aqui que eu queria falar pra vocês, ó. Vocês estão vendo aqui essa rocha? A gente percebe que tem ali, teve ali águas, né, que escorreram pela rocha e ficou marcada e tal. A gente vê aqui também no chão, ó. O nits nada mais é que isso, galera. Enquanto maior a quantidade de nits, maior vai ser o seu campo de visão, o aproveitamento de imagem, vai ser melhor. Olha só que detalhe importante, ó. Uma vez que o HDR tá... É que eu tô com o HDR ativo aqui, ó. Você tá vendo ali atrás do Drake? Existe uma caverna. A amplitude do HDR, o alcance dinâmico dele, dessa TV, incluindo também esse componente, né, que é o cabo HDMI da Monster, ele dá uma imagem, assim, muito real, muito nítida. Porque, assim, ali na caverna, a gente tem pontos de sombra escuríssimo. Mesmo assim, a gente consegue perceber ver aqui, ó, as poças d'água e o fundo lá da caverna, né. A roupa do Drake, você consegue ver que tá suja ali os detalhes certinho, ó. Eu tô virando aqui pra vocês verem, ó. Esse é o diferencial do HDR, da luminância da TV. Tá? É realmente é o que eu falei pra vocês. Eu não sei se é a empolgação que eu tô aqui jogando esse jogo, porque ele é realmente maravilhoso, mas a diferença em termos de gráfico dele, comparado com, usando o cabo da Monster com o cabo da Sony, cara, foi gritante. Foi gritante. E essa é a imagem aí, ó. Essa é a qualidade, né. Como o HDR tá ativo aqui, ó, vocês podem ver. Olha ali, ó, HDR ativo, né. Eu tô utilizando aqui, como vocês podem ver ali, ó. Modo Jogo. É que aqui não tá aparecendo, mas o HDR tá ativo, ó. HDR, Modo Jogo. Beleza. A calibragem que eu tô utilizando é a mesma calibragem que eu já tenho no meu vídeo aí. Quem quiser ver, só dá uma olhada aí na biblioteca, tem os vídeos. Como o HDR tá ativo, a gente consegue ter agora aquelas imagens que nós havíamos colocado anteriormente. Ó, vocês podem ver que realmente fica tudo muito natural com o HDR ativo. Olha as cores da roupa do Drake. Olha a cor, cara, da rocha. Olha a cor da pedra. Anteriormente, se vocês voltarem um pouco o vídeo, vocês vão ver a diferença. E é isso, galera. Essa é a diferença, ó. Por que a diferença do HDR é bom por isso? O sol aqui, ó, você consegue ver exatamente os detalhes. Tá ligado? Quando o HDR não tá ativo, você vê tudo muito, um reflexo muito forte. Você vê basicamente assim, ó, quando o HDR não está ativo. Agora o HDR ativo, você já consegue ver os detalhes do cenário. É importante, né? Olha aí, ó. Que bacana. Olha lá, ó. Então é isso, galera. É um videozinho simples, tá ligado? Mas a ideia aqui foi passar pra vocês aí assim, meu. Cara, tá buscando uma TV top? É... Beleza, cara. Investe na TV. Vocês podem investir aí numa televisão prêmio. Beleza, tal. Mas pensa também, meu, num bom cabo HDMI, cara. Eu tenho certeza do que eu tô falando pra vocês, cara. É... O cabo é muito bom, eu recomendo. Eu realmente tô viajando, estou impressionado com a qualidade que eu esperava extrair dessa televisão. e através desse cabo realmente eu consegui extrair. Olha que interessante essa foto, galera. Essa foto aqui ela já explica tudo, cara. Isso daqui foi numa caverna que eu... Lá do... Daquele capítulo lá de... Como que é o nome, velho? Madagascar. E eu achei interessante essa foto porque ela mostra exatamente a luminância do Nitz, tá ligado? Da TV. Eu não mexi muito nessa imagem. Eu... O que eu me recordo eu apenas aumentei a saturação dela. Mas a gente percebe que é uma caverna. Obviamente, claro, né, Anderson? É uma caverna. Mas a gente percebe a gente consegue ver exatamente o teto os detalhes da água lá no fundo a cachoeira que como eu estou gravando com o celular vocês não consigam ver mas, ó a gente tem os detalhes se eu dou o foco aqui, ó a gente consegue ter um aproveitamento muito bacana tá ligado? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu recomendo muito. O cabo da Monster tá aí. Aqui no Brasil vocês podem encontrar normalmente, às vezes, tem alguns vendedores aí no mercado livre que vendem que comercializam esse cabo e é o seguinte fora esses cabos aí da da Monster fora os cabos da Monster tem outras linhas também, tá, galera? Que não vem agora de cabeça mas eu vou deixar um link aí recomendando os melhores cabos que vai atender tão bem né tão fiel é quanto esse cabo aqui da Monster que eu tô utilizando aí para a sua televisão 4K aí que você tá utilizando beleza? então é isso, galera eu espero que vocês tenham gostado aí do do vídeo da ideia que eu queria passar para vocês e tamo junto beleza? para quem gostou deixa aquele likezinho para quem também não gostou deixa uma crítica aí construtiva para que a gente possa melhorar e se inscrevam aí no canal se inscrevam no canal que vocês vão estar ajudando bastante aí o Andy aqui a estar buscando aí novas informações e disponibilizando novos conteúdos aí para vocês fechou? então tô nessa tamo junto eu tô vou fechar aqui então beleza? a gente pode ir pá curtem aí o canal e se inscrevam um abraço galera fiquem com Deus até o próximo vídeo e se inscrevam